Eu voltei, uhuhu! Fala galera, beleza? Meu nome é Flakes, Flakespore pessoal Sejam bem-vindos a mais um vídeo E galera, que saudade, velho Caramba, mano, que emoção Voltar pra casa depois de uma semana afora, beleza? Porque pra quem não sabe, cara Eu passei aí uma semana nos Estados Unidos Pra tá narrando a Copa do Rei Na verdade, a Copa do Rei durou uns 3 dias Só que a gente resolveu, eu e os outros youtubers Estender um pouco a viagem Pra poder aproveitar um pouco os Estados Unidos, tá bom? Porque na boa, não vale a pena pros Estados Unidos Fazer um bate-volta, tá? Vale muito mais Ficar lá um tempo e aproveitar E foi exatamente o que a gente fez E agora, meu parceiro, enfim Flakespore está de volta, beleza? E galera, qual que vai ser a pegada do vídeo de hoje? Eu notei algumas horas atrás Que eu tava muito perto De conseguir completar a missão do Baú Gigante, beleza? Exatamente, cara Falta só 10 pontinhos E eu resolvi, cara, montar um deck Pra gente conseguir completar A missão Sban de riqueza Que basicamente impede que eu utilize Cartas de custo 6 de NT pra cima, beleza? E pra isso, cara Nada mais prático que o deck de Golem de 5.0 Tá? Esse deck, velho Esse deck é de longe O deck mais pesado do Clash Royale Eu não consigo Imaginar nenhuma variação Mais pesada que isso Beleza? E ela funciona muito bem, cara O top 2 do mundo Tá usando esse deck Nesse exato momento Tá certo? E a gente vai jogando contra o Cruiser E, velho, eu tô muito, muito animado Pra tentar ganhar, cara O nosso Baú Super Mágico, beleza? Porque uma galera já conseguiu ganhar Tá? Uma galera mesmo Mas eu não Obviamente Porque eu não sou todo mundo Tá bom? Eu ainda tô empacado Na porcaria Do Baú Gigante E eu não quero ficar no Baú Gigante, cara Porque no Baú Gigante É muito Michuruca E ele acabou de fazer uma coisa Que honestamente Pode me ajudar Qual que vai ser a pegada? Já que ele gastou as minhas reteiras Eu vou tentar fazer um combo Com o Ariete de batalha, velho Vai funcionar? Tem chance que funcione Beleza? E a gente vai combater dos dois lados Eu vou mandar aqui Na verdade Eu vou mandar o Servo na esquerdinha O louco, velho Beleza? Vai Ariete, vai Ariete, vai Ariete Boa, mano Tipo, isso não foi bom, cara O cara tem Bárbaro no deck Beleza? E eu não tava contando com isso Eu vou ser obrigado, então A usar a Horda Pra tá parando os Bárbaros dele Ele tá rindo, velho Que safado, cara Porcaria Tá bom? Tu tem o quê? Tu não vai me falar Que tu tem Flash no deck? Beleza Ele gastou a Bola de Fogo Cara, o deck dele é chato pra caramba Mano, tu tá rindo da minha cara Oh, oh, oh Tu para de rir da minha cara, velho Tu para de rir da minha cara, seu palhaço Eu vou mandar aqui o... O coletorzão E eu vou virar esse jogo Mano, confia no que eu tô falando A partir do momento que eu mandar o combo completo com o Golem Esse cara vai engolir essa risada Confia no que eu tô falando Beleza? Eu vou mandar tanto chorinho, mano Na boa, eu vou mandar tanto chorinho pra ele, velho Só escuta, tá? Vamos lá então, parceiro Eu vou começar a combar na torre da direita dele Porque algo me diz que ele vai elaborar o... Ô, louco Beleza Beleza Calma aí Goblin aqui Calma aí Parou, parou, parou Corredor, parou, corredor Parou, corredor Parou o corredor Para esse corredor, mano Não é pedir muito Para esse corredor, torre Muito obrigado, tá? Você foi muito gente fina, cara E agora A ideia é mandar as mosqueteiras avançadas, velho Dessa forma Eu imagino que eu vou começar a brincar no jogo Agora a Flexport vai começar a entrar na diversão Ele vai ser obrigado A estar gastando alguma coisa Para parar esse arete de batalha E as minhas mosqueteiras lá naquele canto Já conseguiram dar um dano Bastante razoável, beleza? Calma aí Calma aí Maravilha, velho Ele torrou muito elixir agora, cara É sério Ele torrou muito elixir Algo me diz que ele já usou bola de fogo Ou seja Beleza 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 Calma aí Calma aí Meu amigo Meu amigo Eu falei Que tu vai engolir Tu achou chorinho, velho Calma aí Beleza Vai, vai arete de batalha Vai, arete de batalha Boa, mano Caramba, velho Maravilha, cara Agora A gente vai começar a combinar na esquerda Da torre dele Ele acabou de jogar essa bola de fogo Ou seja Algo me diz Que ele tá um pouquinho Encrecado Tá certo? Mano, ele quase me que... Ô louco, velho Ô louco Aí a zoeira com a minha cara, né, mano Não, 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 não Aí tu tá zoando, cara Aí tu tá de tiração, parça Não, 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 não Aí tu tá de tiração comigo Não é possível Não é possível Eu até vou pegar o meu platinho Calma aí Calma aí Risadinha pra ti, velho Risadinha pra ti Cadê o chorinho aqui, ó Ah, moleque Toma essa, Cruiser Toma essa, mano Eu vou mandar no jogo também Porque no jogo também é legal Aqui, ó Erra, caramba Pra você, velho Chora mais Chora mais Hihihi Maravilha, velho Galera, saca só Aí eu imagino agora Que a gente vai completar a missão E vamos torcer muito, parça Pra gente ganhar aqui O baú super mágico Por favor Não é pedir muito Vem Baú super mágico Cara Vem baú super mágico Vem baú super mágico Pera aí Se vier ser lendária Ele ia estar pedindo demais, tá Eu não quero lendária No baú gigante Eu quero Que apareça A missão do baú épico Não, velho Na boa agora zoou Cara Agora deu B.O. Mano, agora deu muito B.O. Eu queria tanto O baú super mágico, velho Mas tanto Mas não veio o baú super mágico Óbvio que não veio O baú super mágico Se tem uma pessoa azarada Nesse mundo Sou eu É sério, mano Eu fiquei muito chateado, cara Mas enfim Vamos agora aqui Pra segunda partida E vamos ver Contra quem A gente vai estar jogando Contra o Que? O Xing Ling Do Plus Ultra E ele tem 5.396 Velho Vamos torcer pra não lagar Que a minha internet Tá muito zoada Eu não faço ideia O porquê Tá certo? A ideia Ô louco, mano Tá, é bem provável Que ele vai jogar o quê? Tá bom, cara Ele não usou o tronco, velho Tipo Na verdade Isso foi bastante interessante Porque agora Eu vou mandar a Horda E a ideia Talvez fazer um combo Com o Arete de Batalha Beleza? Isso vai funcionar? Eu espero que sim, cara Vai, Arete Vai, Arete Maravilha, mano Calma aí Flash em cima de tudo E dessa maneira Ele vai tomar muito dano Nessa torre da esquerda Caramba Ô, mano Eu não quero falar nada, velho Mas agora tu vacilou demais, tá? É sério Agora Tu vacilou pra caramba Tá bom, ô Plus Ultra Eu vou usar os meus servos Pra parar os dele E eu tô ligado Que o Safaro usou esses morceguinhos Tá, morceguinho Mano, é muito chato, cara Se tem uma carta Que sabe encher o saco É o morceguinho Beleza? Tá bom então, cara Tá bom então Tu não levou minha toa Seu usuário de morteiro Que felicidade, cara Algo me diz Que ele deve ter foguetão no deck E por isso Eu vou mandar meu coletor Na frente da torre do rei Tá, e não o contrário Velho, na boa, cara Tipo Eu vou mandar o arete Em cima do morteiro Simplesmente Pra gente destruir ele Tá certo? Dessa forma Eu imagino que a gente Não vai tomar muito dano Na torre da esquerda E aí Eu tomei dano pra caramba, cara É que 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 acontece O meu O meu arete de batalha Ainda está no nível Michuruca Eu vou ignorar esse combo dele Na boa Na verdade eu não vou ignorar não Porque se eu ignorar Ele vai também levar o coletor Isso não vai ser legal Tá bom Não deixa eu levar o coletor, cara Gerou elixir? Não gerou elixir Mas enfim, velho Eu só sei que eu to indo Com um combo de golem Pra cima dele Eu to muito curioso Pra ver ele defendendo isso Tá, ele vai atacar flecha Isso é meio óbvio Entrou em dobro de elixir, cara Entrou em dobro de elixir Muito bom, velho Calma aí Eu vou esperar o golem explodir E logo após que ele explodir Ah, mano Isso pode dar muito ruim Ou pode dar muito certo, velho Peque 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 Maravilha, mano Vamos pra cima dele Aparentemente ele não tem foguetão no deck E por conta disso Eu vou conseguir talvez acertar Eu não acertei a torre dele Beleza Essa minha jogada foi um pouco Michuruca Mas valeu a pena Porque agora a gente já sabe exatamente O que ele tem E o que ele não possui no deck Beleza Calma aí Mano, isso não vai rolar, cara Esse teu combo não vai rolar, meu parceiro Agora que eu sei que ele não possuiu coisa Meu brother Calma aí Eu quero mandar as mosqueteiras, velho Maravilha Maravilha O cara acabou de gastar A flecha E meu parça Agora esse combo tem que sair, velho Se esse combo não sair Agora tu tá zoando Que a mosqueteira tomou dano Pelo menos a horda ficou viva E agora, mano É difícil bater na torre, velho Ele ciclou o deck inteiro, velho Não, agora ele vacilou também, tá? Tipo, pô, pô Tá de sacanagem com a minha cara, ô Plus Ultra O nome dele não é Plus Ultra Eu tô ligado Infelizmente eu tenho pouquíssimo tempo Pra levar a torre dele Beleza Se bobear em 30 segundos A gente dá conta do recado Mas como qualquer deck Nojento de morteiro O deck gira tão rápido Que eu meio que fico sem ter o que fazer Calma aí Calma aí Beleza 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 Ô mosqueteira Faz alguma coisa da tua vida, cara Flash em cima de tudo E agora Talvez As mosqueteiras Dêem conta De tá levando a torre dele Beleza Ele vai perder o jogo Porque ele vacilou, cara Tipo, eu joguei um pouco mal É que eu não tô acostumado A usar um deck Tão pesado como esse Tá certo? Mas pelo menos a gente ganhou Tá? Pelo menos isso Beleza? Então, galera O vídeo vai ficar por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa o like aqui embaixo Tamo junto Abraço do Flakes E fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho